Oi gente, eu sou a Carol Duarte, eu tô aqui pra responder algumas perguntinhas aqui pro site do Altas Horas, tá bom? Então vamos lá! Pra fazer a Ivana, eu me preparei bastante, quer dizer, eu conversei com muitas pessoas trans eu e a Glória, a gente conversava bastante pra saber um pouco o que a Glória tava preparando porque mesmo que eu converse com essas pessoas trans, a Glória tava preparando a história da Ivana, né? Então vi muito filme, muito vídeo na internet de pessoas, de meninos trans que estão vivendo essa transição agora e eles falam um pouco do que eles sentem, do cotidiano, da vida deles então foi mesmo um mergulho, assim, como atriz eu fico muito honrada, assim, muito feliz o texto da Glória é muito inteligente, muito esperto, sabe? É uma honra estar trabalhando tanto com a Glória quanto o Rogério Gomes, que eu admiro muito os dois é uma equipe linda, assim, é a minha primeira novela, então me senti muito acolhida, sabe? E eu não, assim, eu esperava a repercussão da Ivana, mas eu não sabia exatamente o que viria, assim e eu fiquei muito feliz que as pessoas, o público, é muito carinhoso quando vem falar comigo pra falar da Ivana, que estão torcendo pela Ivana, que querem que a Ivana seja feliz que querem que a Ivana seja quem ela sente que ela é então é uma honra estar nesse trabalho, assim e eu espero que no final da trama a Ivana seja plena consigo mesma e consiga, com as pessoas que ela ama ao redor sei lá, conviver, estar bem, entendeu? e conviver com essas diferenças que todos nós temos e que prevaleça o respeito, sabe? enfim, é isso que eu desejo pra Ivana e é isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá bom? um beijo pra vocês e assistam a novela e aí